Desafio vencido e chegou a hora de curtir as delícias do evento no Cato Saba Resort Hotel. Massagens, muita música, a tradicional feijoada e a festa da premiação. Os quilômetros finais da trilha eram vencidos por duplas ávidas para o encontro com a tradicional festa, promovida no Cato Saba Resort Hotel. Depois de percorrerem cerca de 120 quilômetros, as aliseiras foram recebidas com uma deliciosa feijoada típica do hotel, acompanhada de saborosas sobremesas. Depois de recarregarem as energias, as aliseiras puderam retocar a maquiagem no salão de beleza montado pela Vult, massagear os pés no Espada Corpo Clean e ainda assistir ao show de um ator performático. Quem também animou a festa foi a banda do Partido Alto, Pra Que Negar, colocando as aliseiras para sambar enquanto aguardavam o resultado da prova. O evento contou com a presença de várias autoridades, como o presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo, Cleiton Pinteiros, a representante da ONU Mulher, Nadine Gassman, que foi homenageada durante a festa, e a secretária de Políticas para as Mulheres do Estado da Bahia, Olivia Santana. Quem também participou da festa foi o prefeito de São Francisco do Conde, Evandro Almeida, que estava acompanhado do vice e de vários secretários. É muito importante um evento como esse, para parabenizar também por tudo aquilo que ela vem fazendo pelo automobilismo do nosso estado, e dizer que este evento, parabenizar também a todas as mulheres que participaram deste evento, e dizer, estou aqui hoje para confirmar o nosso apoio que nós temos, a nossa parceria que nós temos com o nosso autódromo da São Francisco do Conde. O pódio, sem dúvidas, é o local mais desejado pelas raliseiras. Na 24ª edição do Rally do Batom, as disputas estavam cada vez mais acirradas, e os troféus mais disputados do que nunca. Além da entrega dos troféus, também foram escolhidos o garoto e a garota batom, e o carro mais enfeitado. Foi uma experiência que não tem preço, porque é minha primeira vez, adorei a brincadeira, incentivo da galera, da turma que estava comigo, e depois essa surpresa aí, mas foi muito boa a brincadeira, muito boa. O ano que vem vai rolar de novo? Com certeza! E o ano que vem eu fui enfeitado! Na categoria graduada, a dupla Antônio Carlos e Maria Ivone levou a melhor, ocupando a primeira colocação no pódio. A trilha tinha dificuldades, estava boa, boa prova, com dificuldade, mas você conseguia completar. Está de parabéns a direção de prova, foi excelente, excelente trilha. Na categoria Turismo 4x4, quem ocupou o primeiro lugar foi o piloto Rafael Santos e a navegadora Aline Brits. Já quem se deu bem na categoria Batom 4x2 foram as raliseiras Ivonei de Porto e Natália Porto. Falando ainda nas categorias exclusivamente femininas, Carolina Reis e Caroline Couto tiveram a melhor colocação da categoria Batom 4x4 pelo terceiro ano consecutivo. Na Expedition Pro, Sérgio Wildberger e Andrea Mesquita ergueram o troféu do primeiríssimo lugar. Na Expedition, a primeira colocação ficou com a dupla Alex Salles e Nanette Salles. Na categoria Turismo 4x2, a dupla Thiago Bamberg e Marina Meira subiram no pódio e comemoraram a vitória. Na categoria Convidados, a turma do Correio Autos levou a melhor. Antônio Meira Júnior e Nayana Ribeiro ficaram felizes e satisfeitos com a primeira colocação. Foi bem interessante, teve água, teve areia, teve erosão, foi uma prova muito boa. Teve emoção! Pela organização, foi, foi muito boa, teve emoção. Foi uma prova bem legal. Os vencedores levaram para casa uma bela lembrança e o mais importante de tudo, a certeza de que participaram de um evento que se preocupa com o social, unindo o automobilismo e a solidariedade. O Rally do Batom é organizado pelo Automóvel Clube da Mulher, com supervisão da Federação de Automobilismo da Bahia e Confederação Brasileira de Automobilismo e tem o patrocínio da distribuidora de combustíveis Petro Bahia, do Governo do Estado, através da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte e o Faz Atleta. A competição conta ainda com o apoio do Cato Saba Resort Hotel, da Chevrolet, Shopping Bela Vista e Prefeitura de Salvador. Música 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 Legenda Adriana Zanotto